Bom, pessoal, o ID está aí. Fazendo as formas normais. Bom, exercício, se a gente comentou, 8D. Bom, esse daqui então é um controle de estoque, correto? Que a gente tem um formulário, ele basicamente está bem parecido com o anterior, com alguns detalhes aí. Ele coloca, uma empresa B possui um sistema de estoque pouco evoluído e está fazendo um novo sistema informatizado para que se agilize o processo de contagem de estoque de produtos. Para cada dia é necessária uma folha de controle, ou no caso, um movimento seja mais intenso, se preenche mais de uma folha no mesmo dia. No caso de saída de peças também é necessário, a qual o setor no mesmo será utilizado. Baseado na ficha de atendimento abaixo, defina as formas normais. Bom, primeira coisa então, a gente vai colocar isso daqui tudo em uma tabela só, correto? Para ficar mais fácil aí. Isso daqui é um controle de estoque, né? Eu tenho o número do controle, a data, o nome do funcionário repositor. Eu tenho os itens aqui, 1, 2, 3, 4, códigos de peça, descrição de peça, quantidade, tipo de movimentação, vai ser ou entrada ou saída, e aqui é o setor para quem ele está pedindo, vamos dizer assim, quem está fazendo o pedido aí, né? E aí a gente tem um funcionário responsável que seria o gerente aí ainda, correto? Bom, então, vamos lá. Estoque, vamos dar um nome aqui então para a nossa tabela. Estoque, por exemplo, contendo o quê? Número do controle, uma data, funcionário repositório, repositor, né? Funcionário repositor primeiro, aí depois a gente tem o item, o código de peças, item, peça, descrição da peça, desk peça, quantidade, tipo movimentação, tipo movimentação, setor e gerente. e funcionário responsável. Bom, a gente já sabe que o número de controle, pelo jeito, já vai ser a nossa chave primária, correto? Então, vai se manter aí. Legal. Bem, isso daqui não está na nossa primeira forma normal, né? Por quê? Porque a primeira forma normal, todos os itens multivalorados, ou, né, com mais de um valor aí, eles vão para uma segunda tabela, a gente fica em tabelas separadas, ok? Então, o estoque, o número do controle e a data, funcionário responsável, até aqui é uma tabela só. Então, vamos lá, primeira forma normal. agora, o item, código da peça, descrição da peça, quantidade, tipo de movimentação, e o setor, ele é tudo multivalorado, não é? Isso daqui tem mais de um valor. Então, a gente poderia colocar numa tabela de itens de controle, item controle, por exemplo, e esse cara iria ter o número de controle, obviamente que ela não pode desaparecer, que é a minha chave. E mais quem? Tudo isso daqui, né, item, quadra peça, descrição, quantidade, tipo de movimentação, e o setor, ó, tudo isso daqui é que está tendo mais de um valor, e, funcionário responsável, que seria o quê? O gerente aqui, manteria-se aonde? Na tabela controle, né, ainda. Então, funcionário responsável, na minha tabela controle. Legal. Então, multivalorados aqui, ó, tranquilo, né? Somente o número do controle, fazendo parte da chave, é o suficiente? O item também, então ele precisa estar junto aqui, ó. Firmeza. Temos aí a primeira forma normal. Segunda forma normal. A gente analisa o quê? A chave primária composta. Chaves primárias compostas. O primeiro estoque, ele tem chave primária composta? Não. Não. Então, ó, eu vou copiar aqui, ó. Só. Agora, o item controle sim. Então, até aqui esse cara, ó, vai manter. Código da peça, ele depende de quê? Ele depende dos dois? O número do controle mais o do item? Então, no código da peça, então, ele depende, não depende? O quê? É a peça em si, não é? Ele depende do número do controle, qual é o item que ele tem aqui no controle. Ele manteria-se. Ele manteria-se nos dois, né? Ele depende dos dois aqui. Qual é a peça que está sendo pedida? Qual o item que está sendo pedido? É a peça tal, ou o produto tal. Correto? Ele iria se manter aqui, ó. Agora, a descrição da peça, ele depende de quem? Código da peça. Só que esse cara, só que ele, a gente faz isso daqui na segunda forma normal, pessoal? Não. Não? Um item não-chave, dependente de um item não-chave, é só na terceira, tá, pessoal? Então, ele vai se manter aqui. A quantidade, depende do número do controle mais o item? Depende, né? Ele manteria-se nessa mesma tabela. Tipo de movimento, se ele é entrada ou saída, ele depende do número do controle mais o item? Sim, também. Eu consigo dizer, se ele é entrada ou saída, se eu não tiver nenhum dos dois, se eu não saber quem é o produto, que seria o item que está sendo representado, mais o número do controle. E o setor responsável, o setor solicitante aqui, nesse caso? O setor que está pedindo o item para reposição. Que caso que a gente caia aí perto do exercício passado que a gente fez? O setor aqui, certo? Seria, sei lá, fábrica 1, atendimento a clientes, seria uma descrição, pelo jeito aqui, não seria um código. Seria como se fosse um departamento. Um departamento de solicitação. Só que naquele, o departamento era o único, seria o último valor. Ele tem vários, mas para cada o quê? É, então ele é referente ao item. Referente ao item. Então ele... Manteria-se aqui? Quando ele é só o item, não o número do controle. Então, ele tem que depender, se ele é só do item aqui, para esse controle, ele vai depender dessa peça. Agora, para uma próxima ficha. A minha peça, ela pode estar em outra posição dos meus itens aqui. eu posso aparecer... Pode aparecer ele de novo? Pode. Ou não, também. Vocês lembram que isso daqui, ele é uma descrição, não é? Esse setor aqui. O setor, ele depende de quem, na verdade, aí? Um código de setor. Só que aqui, se eu crio o código de setor, ele é dependente do quê? De um item não chave. que é a 3FN. Então, a gente não vai mexer. Então, basicamente, aqui, pessoal, a gente tem a primeira e a segunda forma normal idênticas, não dá nada. Tá? Agora, na terceira forma normal, é que a gente começa a ver algumas coisas. Na terceira forma normal, o que a gente tem que fazer? Itens não chave, se eles são dependentes de outros itens não chave. Aí, a gente, tendo isso daí, a gente transforma em tabela. Ou, atributos dependentes de outros atributos. No caso lá das fórmulas, ou totalizadores, é uma das coisas que a gente pode pegar e fazer o quê? Retirar também. Tá? Vamos lá. Funcionário responsável. Então, vamos começar por esse cara aqui. Funcionário responsável, ele depende de quem? De um código de funcionário. Então, a gente vai criar uma tabela funcionário. Vamos criar um código de funcionário e mais o nome do cara. E aqui, um código de funcionário responsável para fazer esse link. Do funcionário. com o funcionário aqui, ó. Na tabela funcionário, o código do funcionário, ele é chave. Na tabela estoque, não. Ele simplesmente é uma chave estrangeira. Tá? Funcionário, funcionário responsável, funcionário responsável, repositor, na verdade, é rep, né? E o funcionário responsável. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu preciso criar uma outra tabela funcionário? Não, já tem aqui, né? Então, a única coisa que a gente faz é um código do funcionário responsável. Posso falar o mesmo, professor, quando você pega uma chave primária e transforma duas, não é? Chave primária composta? Não, quando você pega uma chave, código do funcionário, e converte em duas, não é? Não é? É funcionário, é repositor, é funcionário, chave estrangeira. Não, não digo a comunicação entre eles, eu digo, quando você tem um código, você tem que transportar para a tabela. Porque é de um PMI, é um funcionário que é repositor. Então, o código funcionário, ele iria para a tabela store. A chave do lado 1 vai... Não, mas aqui, nesse caso, é um relacionamento é um relacionamento de 1 para N. A chave do lado 1, código do funcionário, vai para o lado N. Isso aqui, em vez de você deixar uma chave, você cria duas chaves. Dois relacionamentos. Aí tem um nome, você é diferente ou não? Não, só chave estrangeira. Só chave estrangeira aqui, nesse caso. Beleza, analisando o estoque, tranquilo, aqui acabou. Agora a gente começa a item de controle aqui. Esses caras aqui não mudam. Código de peça, provavelmente, também não tem nada que mudar. Por quê? Porque esse código da peça, na verdade, depende do número do controle do item. Que é o que a gente já tinha visto. Agora, a peça em si, a descrição da peça, depende de quem? De código da peça. Esse cara aqui, então, vai virar uma tabela chamada peça. Contendo o código da peça como chave na tabela peça e mantendo o código da peça na tabela item controle. correto? O que mais que a gente tem? Quantidade. Quantidade. A quantidade, a gente já viu que era dependia dos dois, né? Movimentação. Tipo de movimentação. O que vocês acham? A gente já viu que tinha dependia dos dois também, né? Só que aqui, ele dá como movimentação entrada ou saída. A gente vai querer controlar a descrição da movimentação? Ou só um código E de entrada ou S de saída já é o suficiente? Se você quiser controlar a descrição e codificar ela, tudo bem, você teria que criar uma tabela. Mas nesse caso aqui, eu só tenho duas possibilidades de valores. Ou S e acabou. Então, só isso daí seria o suficiente. Por exemplo, você seria que nem, por exemplo, o estado. Você sempre teria... Os 26 estados. Você não teria que fazer uma tabela para não ter edição ou normalmente não tem edição para ele? Não. Isso daí iria para a aplicação, na verdade, controlada. Porque as siglas dos estados são sempre diferentes. Então, sim, mas eu tenho que dizer, se você não ter o mesmo, por exemplo, no cadastro, você vai ter duas pessoas que têm o estado de São Paulo. Você está fazendo uma educação. Você teria que criar uma tabela de estado, por exemplo, em dois casos. Não. Uma tabela tipo valorização só para o EOS? Você teria que garantir de alguma forma que esses estados fossem válidos. Isso seria bom. Mas não necessariamente uma tabela. Aqui não seria uma tabela só para o EOS? Não. Aí no banco eu teria como garantir que os valores fossem só o E ou S. Vamos dizer assim. Tá? Foi? Ou 0 e 1. Eu não gosto muito desses daí, desses valores de 0, 1, 2. Porque, assim, para quem está vendo só os dados, cara, até ele adivinhar que 0 é entrada, isso é um problema. Se for por sigla, por S já é mais mnemônico. Ou realmente cria uma tabela para matar esse problema. Sim. tem muitos. Se a sua documentação não for bem definida, aí é preferível você realmente criar a tabela e deixar ela explícita. Se ela fosse na documentação do banco e já tiver a descrição, beleza, aí tudo bem. Isso daí no Oracle é muito bom, porque ele tem metadado que guarda a descrição dos dados. No SQL Server não existe isso, pessoal, infelizmente. Mas, enfim, a gente vai deixar aqui o tipo de movimentação nesse cara aqui mesmo. Então, eu não vou tirar ele daqui. Vou manter aqui. E o setor agora? O setor depende de um código de setor, na verdade. Então, a gente poderia estar criando aqui uma tabela setor. Contendo um código de setor e a descrição do setor em si. Sendo o setor, o código de setor a minha chave e esse código de setor estaria vinculada à minha tabela item controle, sem fazer parte da chave. tudo bem? Então, na terceira forma normal, deixa eu colocar na outra folha, nós teríamos estoque, funcionário, item de controle, peça e setor. Perguntas? Pois não. Vai ficar difícil para mim? Entendi. Entendi. Eu não entendo a pergunta. pessoal, essa parte das formas normais tem que decorar mesmo. O que cada uma faz é essencial, não tem jeito. Quem perguntou o que podia fazer direto na terceira forma normal? Alguém foi, não foi? Você conseguiu fazer, deu certo? O mesmo resultado? Uma carga? Não, mas espera aí. Aqui tem carga do cara ou não? Ah, tem uma coisa aqui chamada gerente, né? É. Daria errado. Se eu tivesse corrigido, daria errado porque tem aquela pequena descrição, mais... Você conseguiu chegar nesse cara aqui direto? Tudo? Calma, porque eu vou pegar o exílio. Mas eu posso na final e é para a terceira forma normal? Oi? Porque sempre a gente vai sair de muita coisa. Deixa eu fazer por... Oi? Já está lá, já está no BQ, falou o quê? Ah, já está no BQ. Ah, não sei, eu estou muito bem. contigo de movimentação. Contigo de movimentação, você colocou como? Em outra tabela. Em outra tabela. É o que a gente tinha comentado. Você poderia até colocar em uma se você considerasse a descrição também fazendo parte da outra tabela. E também não daria errado. Tem mais alguma coisa ou não? As chaves estrangeiras todas bateram? Não. 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 Quantidade ficou no item controle. O resto bateu? Beleza. Então, você vai tentar fazer outro exercício. Direto na terceira forma normal. porque você vai arcar tenho certeza disso daí eu tenho o convencimento que você vai arcar ó o exercício E esse cara aqui é um pouquinho maior então aqui ó tem o nome de atendimento, um site tem o cliente, tem a descrição do serviço, tem a solução a data de finalização beleza? oi? esse daqui é a aula 8 tentem fazer sim? oi, desculpe, mas na próxima aula já vou trazer ele com o equipe explicando pra vocês tá? mas vamos fazer sim esse daqui é importante Coconut oi 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 a hora de 기본izar pra publicitar no primeiro então